Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo rápido do Diolinux para falar para vocês sobre a promoção de dezembro Dezembro é um mês especial, como vocês sabem a gente tem aí as festas de final de ano, temos o Natal então nós aqui do Diolinux também queremos fazer do seu Natal um dia um pouco melhor, com alguns presentes através da DioStore a nossa loja e alguns brindes através aqui do nosso canal como dezembro tem toda essa questão especial dezembro é um mês especial, especialmente para as festividades então a gente falou com algumas pessoas que tem alguns produtos de primeira linha para vocês, são cursos especialmente e informação nada melhor do que distribuir conhecimento, não é verdade? então nesse mês, como de praxe, nós vamos sortear alguns prêmios para os compradores da nossa loja e também para as pessoas que seguem aqui o Diolinux e comentam, compartilham, etc que é aquele pessoal que participa do engajamento o engajamento com o canal do Diolinux comentando, compartilhando enfim, acho que você já está ligado aí, se você acompanhou e participou das últimas promoções já deve saber como funciona nesse mês, vai ser mais fácil ainda no mês passado, a gente estava dando um cupom para sortear a cada R$ 5,00 que você gastava na DioStore em qualquer produto qualquer produto que você gastasse a cada R$ 5,00 você ganhava um cupom para concorrer a alguns prêmios nesse mês, vai ser assim também mas vai ser a cada R$ 1,00 a cada R$ 1,00 que você comprar na DioStore exatamente R$ 1,00 você vai concorrer a 3 prêmios fantásticos que são, primeiro deles, curso completo de computação forense olha só que demais, cara não sei se você viu um dos últimos vídeos do canal onde a gente fez um DioCast bem bacana com o Renan Cavalheiro ele é um dos especialistas aqui no Brasil sobre computação forense e ele tem um curso online que ele ensina computação forense ou pelo menos é o básico para você ter aquela pegada para iniciar nesse mercado tão competitivo e que carece tanto de profissionais então se você for o primeiro nesse mês aqui em dezembro você vai ganhar um curso completo de computação forense lá da E-Security que é a escola lá do Renan gratuitamente segundo lugar bom, acho que o que poderia ser tão bom quanto computação forense? bom, acho que nós vamos dar para você um curso online completo de certificação LPI nível 1 acho que está bom, né? lá da Tux4U, beleza? para você então a cada R$1 que você comprar você também concorre a esse curso aí ganha um cupom e depois a gente sorteia e você pode ganhar ou um curso de computação forense ou um curso aí de certificação Linux LPI nível 1 quem sabe os dois se você for muito sortudo, não é verdade? e também por último mas não menos importante nós vamos dar para você um livro esse um pouco mais destinado às pessoas que estão iniciando no Linux o livro também está disponível à venda na JiuStore assim como o curso de certificação LPI que é esse livro que vocês estão vendo aqui na tela que no Linux aprenda a operar o sistema na prática, beleza? então o terceiro lugar vai receber o livro repetindo a cada R$1 que você gastar na JiuStore em qualquer produto pode usar cupom de desconto pode usar os cupons dos nossos parceiros pode comprar diretamente pode fazer compras grandes, enfim aliás, quanto mais você comprar mais cupons você recebe mais chances você tem de ganhar esses cupons são válidos para os três sorteios vai ser um sorteio único onde a gente faz lá quem já viu os últimos sorteios sabe um sorteio através do random.org os que ficarem ali nos três primeiras colocações o primeiro vai receber um curso de computação forense grátis o segundo um curso de certificação NPI nível 1 grátis e o terceiro vai receber um livro o Guinulino que você aprenda a usar o sistema na prática também grátis para completar quem não quiser comprar nada na nossa loja também não tem problema nós vamos apoiar e vamos dar prêmios para você afinal é Natal, né Natal é aquela época onde a gente gosta de dar presentes para as pessoas mas gosta de receber também, né então o que a gente vai fazer vamos fazer o seguinte quem ficar entre os cinco primeiros colocados ali do engajamento com o canal vai receber a seguinte premiação o usuário, o inscrito que for o mais engajado nesse mês vai receber gratuitamente uma caneca térmica dessas aqui, ó direto da Jill Store que pode ser personalizada com o logo que você quiser eu coloquei aqui o logo do Diolinux mas pode ser da sua distribuição Linux favorita ou de qualquer outra coisa que você queira os demais segundo, terceiro e quarto e quinto colocado também, né quase me perdi aqui enfim, do segundo ao quinto vão receber cupons de desconto por ordem de chegada ali então quanto mais você curtir os vídeos aqui no canal nesse mês quanto mais você comentar quanto mais você compartilhar principalmente mais chances você vai ter de ganhar mais engajamento você vai gerar e mais prêmios você recebe então tem prêmio para todo mundo prêmio para quem participa do canal prêmio para quem nos apoia comprando lá através da nossa loja e eu vou ficando por aqui boa promoção para todo mundo lembrando que essa promoção encerra no dia 20 no dia 21 nós revelamos os vencedores, beleza? até o próximo vídeo um grande abraço e valeu!